Tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Silva. Mais um dia, mais um vídeo para vocês aqui no canal. O nosso tema é como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você, tá? É o tema carro-chefe do canal. Você vai pensar na pessoa e vamos descobrir como essa pessoa está em relação a você. Lembrando a vocês que, se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta com a sua energia. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. Participe da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Opção 1, nossa querida mãe Oxum. Opção 2, nosso querido pai Oxóssi. Opção 3, Yansã. Opção 4, Ogum. Faça a sua escolha, mentaliza o orixá que você mais sentir vontade, mais sentir devoção, tá bom? E vamos dar início, ok? Não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Lembrando que a opção 1 e a opção 2 são para pessoas que já tiveram um relacionamento com essa pessoa, ok? Adapte a sua situação, porque é uma tiragem coletiva. Tem gente que tem realmente dificuldade de entender que nem toda tiragem vai servir para você, tá bom? Por isso, há necessidade de fazer uma consulta com a sua energia. Para quem escolheu a opção 1, nossa querida mãe Oxum. Coloque nos comentários aí, tá? O seu nome, o nome das pessoas que você gosta, para que a mãe Oxum abençoe a sua vida, para que ela realmente possa trazer para você o que você deseja. Faça as suas afirmações. Opção 1, para quem já tem alguém, para quem já teve um relacionamento com essa pessoa, o que se passa no coração dela em relação a você no dia de hoje? Mentaliza a pessoa, por favor. Vamos, mentaliza as pessoas. Mentaliza a pessoa ou as pessoas, né? De repente você gosta mais de uma pessoa. Salve minha mãe Oxum. Como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você? Tem gente deixando nos comentários, Igor, traz o meu amor. Eu não trago ninguém, gente. Quem traz é a espiritualidade, tá? É a sua fé, é a sua determinação. É a sua fé, é a sua determinação. Vamos ver aqui. Para você que escolheu aqui a opção número 1, da nossa querida mãe Oxum, como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você? Bom, pessoal, presta atenção aqui. Pessoas que escolheram esse montinho, no caso, você que escolheu esse montinho aqui, você hoje está passando um momento na sua vida, tá? Onde você está se decepcionando com muitas coisas ou não acredita mais em ninguém, tá? Você que tem esse sentimento, chegou o momento de você se reerguer, de você se equilibrar, tá bom? Para você poder atrair o que você deseja. Essa pessoa, quando pensa em você, ela pensa com uma energia de arrependimento, tá? Ela está arrependida por alguma coisa que ela possa ter feito a você, tá? Veja essa pessoa aqui pedindo ajuda à espiritualidade ou até mesmo amigos de vocês, tá? Para poder ajudar vocês a terem um equilíbrio. Porque essa pessoa gosta de você, mas ela tem o erro de não demonstrar esse sentimento, tá? É uma pessoa que ainda tem muita atração por você. Veja que longe de você o caminho dessa pessoa desandou. Se a pessoa não está bem, de novo sai uma carta falando de arrependimento e a sensação que ela tem que estar carregando o mundo nas costas, tá bom? O caminho dessa pessoa está cheio de espinhas. Por quê? Essa pessoa tem o arrependimento de ter sim saído dos seus caminhos, tá? Aqui a energia é para quem realmente está separado. E no coração dessa pessoa, ela já tem o arrependimento por estar longe de você. Mas aqui, essa pessoa não sabe como se retratar com você, não sabe como retomar o caminho da relação de vocês. É uma pessoa que está pensando muito em você. Independente da situação de vocês, se a pessoa se encontra parada, se encontra longe de você, tá? Vocês estão realmente afastados, mas vai ter um reviravolta, vai ter uma virada nessa situação. Para quem gosta dessa pessoa e quer que essa pessoa retorne, apesar do tempo, para algumas pessoas, tá? Essa pessoa vai retomar sim para os seus caminhos. Por quê? Hoje ela está com mais consciência do que ela sente por você, do que ela sabe do que ela tem que fazer para poder vir até você novamente. Ela está saindo daquele momento de dúvida, de incertezas, momento de coisas que não estão dando certo, a energia dela está mudando, e ela sim vai acabar descobrindo uma maneira, um atalho de vir até você novamente. Veja uma grande virada nessa situação. Para quem está separado, vocês vão ficar juntos, tá? Essa pessoa, hoje, hoje, ela tem na mente dela, tá? Ela tem a certeza do que ela quer. Ela estava com o momento, passando por um momento de dúvida, de incertezas, e agora, ela buscando esse equilíbrio, ela vai resolver agir. Vem uma grande virada aí, vem uma transformação. Vai haver uma reconstruição da história de vocês, para a maioria das pessoas. Eu vejo um novo início aqui, tá? É o início onde essa pessoa vai agir com sabedoria, tá? Para poder se mover com segurança, para poder conquistar o seu coração novamente. É uma pessoa que ela tem amor por você, como já falei, ela não fala, tá? Mas ela vai se comunicar com você, demonstrando estar diferente. E vejo comemorações e vejo aqui, realmente, um elo entre vocês aí. Vejo vocês reconstruindo a história de vocês. Para quem é um triângulo amoroso, essa pessoa estar com alguém, essa pessoa vai se separar. Vai terminar essa relação para bonificar com você. Para quem está junto, o seu relacionamento só está passando por uma má fase, tá bom? Vejo aqui que essa pessoa errou com você. Pode ter te traído de alguma forma. Traição não é só com uma outra pessoa. Pode ser com pensamento, com palavras, com atitudes. Alguma coisa essa pessoa fez, tá? Para quem está junto, e você não gostou, ou essa pessoa errou com você, ela fez alguma coisa que não foi legal, só que ela está disposta a corrigir esse erro, tá? Pensou, refletiu, e agora sim, ela vai corrigir esse erro para que vocês possam vivenciar a vida de vocês novamente de uma forma equilibrada. Então, para quem está junto, essa pessoa tem a consciência que errou, e tem a consciência que ela pode corrigir esse erro que houve entre vocês aí. para a maioria das energias. Lembrando que é uma tiragem para várias energias. Adapte a sua situação, caso não combine com a sua, tá bom? Deixe o seu nome aqui, nos comentários, para que Mãe Oxum possa abençoar os seus caminhos, tá? Que a Mãe Oxum possa trazer tudo que é seu por merecimento. Essa foi a opção número 1. Lembrando, se não combinou com a sua realidade, faça uma tiragem com a sua energia. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa, tá bom, pessoal? Vamos mandar o nosso alô para as nossas cidades maravilhosas, para as nossas tão famosas capitais aí. Quero mandar o alô para Fortaleza, Brasília, Vitória, Goiânia, São Luís, Cuiabá, Campo Grande, Belo Horizonte, Belém, João Pessoa, Curitiba, Recife, Teresina, Rio de Janeiro, Natal, Porto Alegre, Porto Velho, Bela Vista, Florianópolis, São Paulo, Aracaju, Palmas, todo mundo ligado no canal Enigma do Oriente, gente. E eu tenho gratidão por vocês estarem aqui, tá bom? Desde já eu peço que você compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like para que possamos todo dia vir aqui trazer mais vídeos. Quem está gostando do canal, deixa aí no comentário. Opção 2, pai ou chosse, como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você, tá, pessoal? Lembrando que a opção 2 também são para pessoas que já tiveram algum tipo de relacionamento. Então vamos lá, mentaliza aí a pessoa, por favor, vamos ver o que pai ou chosse está trazendo para você. Lembrando, deixe os seus nomes nos comentários para que os caboclos, pai ou chosse, possam realmente trazer prosperidade, amor, equilíbrio nos seus caminhos. Faça as suas afirmações. Mentaliza a sua vida, mentaliza a pessoa. Quero agradecer a todo mundo que tem deixado os comentários falando aí dos acontecimentos aí na sua vida. Vale ou não vale a pena ser positivo? Eu falo para vocês, hein, gente. Tem comentários aí, tem relatos aí de pessoas que estavam 4, 5 anos afastadas. E tem gente que está praticando aí o que eu estou falando e está dando certo. O mérito é de vocês, tá, gente? Gratidão aí. Salve pai ou chosse, o que, aro, o que, caboclo. Vamos ver para quem escolher a opção 2, a opção do nosso querido pai ou chosse. Como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você. Mentaliza essa pessoa, traz a energia dela para cá, por favor. O canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. E gratidão a vocês por estarem aqui mais uma vez. Em mais um super vídeo, né, pessoal? Quero ver que canal coloca tantos vídeos no ar, que canal se preocupa com vocês assim. Poucos canais, né, por isso que eu peço. Para vocês compartilharem, é uma troca, né? Bom, vamos lá. Para você que escolheu aqui a opção 2, mentaliza aí a pessoa e vamos ver como está o coração dessa pessoa hoje. A energia dessa pessoa hoje em relação a você. Essa pessoa hoje, para quem escolheu aqui a opção número 2, é uma pessoa que hoje, ela está com uma energia de felicidade, uma energia de êxito. Sabe por quê? Porque hoje essa pessoa pensou em você. E isso fez essa pessoa ficar de bem com ela mesmo. Sabe por quê? Porque essa pessoa te ama. Essa pessoa tem o desejo de se comunicar com você e vai se comunicar com você. Eu vejo aqui, a pessoa que você pensou é uma pessoa que ainda quer ter um ciclo com você. E ela vai se libertar de uma pessoa que ela possa estar ou de uma situação. Para muitos, vocês não estão juntos e essa pessoa está com alguém. Só que essa pessoa vai terminar. Ela vai se libertar de uma situação que ela está. Por quê? Porque tem amor por você e hoje ela sabe disso. E essa pessoa procura saber tudo o que você está fazendo. Ela sabe da sua vida. Porque tem amor por você. E esse amor vai fazer essa pessoa se movimentar. Essa pessoa é uma pessoa orgulhosa, porém, agora sim, eu vejo ela agindo com honestidade com ela mesma e agindo, tá? Permitindo que o amor dela tome conta da situação. Vem uma transformação, tá? Para quem está separado, haverá uma transformação. Por quê? Essa pessoa não consegue ficar longe de você. Ela sente saudade. Ela lembra das coisas que vocês viveram. É uma pessoa que quando pensa em você, ela pensa com uma energia de conexão muito forte. Ela não consegue, não consegue esquecer totalmente o passado dela que teve com você. E isso traz um otimismo para ela. Porque ela sabe que te ama e traz o desejo de ter realmente uma reconstrução com você. Essa pessoa te ama, tá? Te ama muito. Ela pode ter feito qualquer coisa, mas te ama. Esses dias eu vi uma pessoa falando se me ama, como é que está com o outro? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é até ignorância. Tem gente que ama, sim, e pode estar vivendo uma vida com uma outra pessoa por alguma outra situação. Se é certo ou errado, nós somos ninguém para saber. Tem gente que é casada com uma outra pessoa e ama a outra o resto da vida. Entendeu? No amor ninguém manda. Entenda isso, tá? Aqui a espiritualidade fala que essa pessoa aqui volta para os seus caminhos porque te ama. Uma pessoa que tem a mão por você. Essa pessoa aqui pensa tanto em você que suga suas energias, tá? E vocês estão muito conectados uns aos outros. Uns ao outro, né? Vocês dois têm uma conexão muito forte. Veja aqui uma reconciliação para vocês, sim, tá? Por mais difícil que possa aparecer, por mais inacreditável que você possa achar essa pessoa, e vocês ainda vão ter algum tipo de reconciliação. Seja no amor, seja na amizade, essa pessoa volta. Quem vai dar as cartas é você. Quem vai decidir é você. Aqui existe um amor muito forte, tá? Essa pessoa aqui, ela vai voltar querendo sua amizade, uma nova etapa, e daí ela vai demonstrando os sentimentos que ela tem por você. Que essa pessoa volta para o seu caminho é a certeira. Batata isso aqui, tá? Para quem está junto. Para você que está junto, essa pessoa entende que o momento está muito favorável para vocês celebrarem de novo o elo de vocês, celebrarem de novo o amor de vocês, tá? Porque às vezes a convivência faz vocês realmente parecerem que são mais amigos do que um casal. E isso vai passar. Essa pessoa vai sim refazer o elo de vocês. Chance de novo casamento, chance de nova comemoração, de viagem. Essa pessoa é uma pessoa que ela te ama. E vai trazer uma transformação ainda maior para a vida de vocês, tá? Vocês são ligados pela espiritualidade, essa pessoa tem muito sentimento por você, você erra muito por não demonstrar tanto, tá? Mas essa união, essa pessoa que você tem na sua vida, ela não sai, entendeu? Para quem está junto, essa pessoa permanece, porque essa pessoa te ama, sabe o seu real valor, é só uma fase que vocês estão passando, entendeu? E isso logo vai passar. Entenda bem, para quem é viúva ou viúvo, aqui a espiritualidade fala para você que o momento é muito favorável para você seguir em frente a sua vida, para você ter felicidade e ter êxito, tá? Ter mais confiança em você, se liberte de uma situação de alguém que se foi, tá? E viva a energia do amor. Vêm oportunidades para você se envolver com uma outra pessoa, com um novo amor. Só que você, muitas vezes, acha que se você ficar com alguém, as pessoas vão achar que você está traindo o falecido ou a falecida, você fica preocupada com seus filhos, o que vão achar, você tem que ser feliz independente da situação, entendeu? A vida, vamos falar até de uma forma um pouco mais forte, para você poder entender. A vida acabou para quem foi, não é para quem fica. Quem fica tem que viver, tá? Você não vai apagar a história que você teve com a pessoa, mas você tem que viver a sua vida. Você tem que transformar a sua vida. A espiritualidade fala que o momento é de você deixar a pessoa que se foi descansar em paz e você seguir a sua vida, tá? E você é uma pessoa bonita ou bonita ainda e pode sim viver um novo amor. Pode sim aproveitar a sua vida e é o que você deve fazer. Porque ninguém merece envelhecer sozinho. É o que o Pai Oshó se traz para você aqui. Lembrando, se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta com a sua energia. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Lembrando a vocês da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, tá bom? Já falei o WhatsApp aí. Resposta via gravação de aula. E aqui é o que as cartas querem te dizer. Lembrando que a decisão final é você que decide o que é melhor para a sua vida, tá bom? Só trago aqui as mensagens dos guias para quem acredita. Entendeu? Deixe o seu nome aí para a corrente de oração do nosso querido Pai Oshó se e vamos, vamos para os alôs. Quero mandar alô para todo mundo de Portugal, todo mundo da França, Venezuela, Paraguai, Uruguai, Suíça, Suécia, o pessoal também lá do Japão que está participando, o pessoal da Angola, do México. Gratidão a todos vocês, tá bom? E vamos para a nossa tiragem. Vamos agora para a nossa poderosa, nossa mãe, Yansan. Lembrando que a opção 3, a opção da Yansan, são para pessoas que nunca tiveram nada com esse ser humano, tá? É uma amizade nova, uma amizade antiga, alguém que você está conhecendo. Vamos descobrir como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você. Viva a Yansan, pessoal. Lembrando, deixe o seu nome nos comentários para que a Yansan possa sim abençoar a sua vida cada vez mais, tá bom? Vamos ver aqui. Vamos ver que eu também estou curioso, mas a minha opção é alguma. Vamos ver a opção 3 da nossa mãe, Yansan. Como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você? canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Vamos ver Yansan. Como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você que está aqui vendo esse vídeo agora? Traz a energia dessa pessoa para cá. Então, para você que escolheu a opção 3 da nossa querida Yansan, como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você? Essa pessoa simplesmente no coração dela tem a energia de ter um relacionamento com você. Exatamente isso. Por quê? Essa pessoa tem um sentimento muito forte por você. Essa pessoa entende que você é uma pessoa leal, uma pessoa que traz felicidade para ela e essa pessoa deseja te falar isso. Essa pessoa deseja se declarar para você. A pessoa ela realmente ela entende que você é uma pessoa diferente de todas as outras. E essa pessoa é uma pessoa que hoje o mundo espiritual trouxe essa pessoa para você. E ela sente isso no coração dela. Essa pessoa deseja você como você nunca teve ninguém que te desejasse. por isso eu vejo que vocês sim vão ter um relacionamento se depender dessa pessoa. Essa pessoa tem muita paixão por você. Muita paixão. E é uma pessoa que ela está com total certeza do que ela quer por você e vai superar qualquer obstáculo que possa existir para vocês estarem juntos. Eu vejo vocês tendo mais estabilidade. Eu vejo vocês fazendo planos. No coração dela essa pessoa já faz planos já tem desejos. de te surpreender com alguma coisa. Além de tudo que essa pessoa sente ela sente uma amizade por você muito grande. É uma pessoa que ela sente alegrias de estar com você. E essa alegria trouxe o amor. Essa amizade fez virar amor e por isso essa pessoa deseja ter uma harmonia com você. Essa pessoa sabe que o caminho é certo para você se unir a ela e vai sim superar qualquer tipo de obstáculo. O caminho natural para vocês é uma união. Isso é o caminho natural. Vocês querendo ou não quando você perceber vocês já vão estar juntos. porque aqui há uma total harmonia há uma total compreensão das coisas entre vocês. Quando essa pessoa não está com você ela sente até saudade sente a sua falta. A espiritualidade trouxe essa pessoa para os seus caminhos como deu você também para ela. E aqui a pessoa tem muitos sentimentos. A pessoa é uma pessoa que ela realmente quer renovar a vida dela. Você representa para ela o amor realizado a pessoa que ela sempre quis. você trouxe a cura do coração dessa pessoa. É o que passa no coração dela. E a sua energia é uma energia que traz para ela a esperança do amor a esperança de amar a esperança de ser feliz. Você trouxe uma abertura para a vida amorosa dessa pessoa assim como ela fez o mesmo para você. Por isso vocês têm essa afinidade tão grande. É uma pessoa que eu posso garantir para você que essa pessoa aqui é uma pessoa que ela vai querer um novo rumo na vida dela e você faz parte. A transição da vida dela passa por você. Você veio para fazer ela superar qualquer tipo de obstáculos ou trauma que ela possa ter tido. E no coração dela ela tem esse conhecimento ela tem essa certeza que você veio para mudar. Você veio para trazer uma estabilidade assim como ela vai também trazer uma estabilidade para você. Ela vai te ofertar estabilidade. ela já tem no coração vários planejamentos em relação a você. Tem muita paixão tem muito amor tem muito desejo e é uma pessoa que vai sim concretizar todos os seus sonhos. Tudo que for possível fazer por você essa pessoa vai fazer. Por quê? Porque ela estava à espera de um amor assim e hoje ela espera o seu amor também. Ela espera ter de você tudo o que ela está sentindo por você. E vejo felicidade para vocês essa pessoa e você vão ter uma harmonia muito forte. Essa pessoa tem muita saudade de você mesmo estando vendo você de vez em quando essa pessoa sente saudade de você já para você ver como é as coisas como é o sentimento do amor. E a Ansan traz isso para você. Essa pessoa veio para renovar a sua vida. O período na sua vida de renovação é um período de concretização de tudo aquilo que você sempre quis da felicidade do amor que você sempre quis. aqui é o amor pleno que está na sua vida. Tem gente até que se emocionou agora. Aqui é o amor pleno que está na sua vida. Essa pessoa é uma pessoa boa e é uma pessoa que sim vai te surpreender muito de uma forma positiva. Epa, minha mãe Ansan olha isso. Mensagem fortíssima. Lembrando a vocês deixe os seus comentários para a mãe Ansan te abençoar. Coloque o nome da pessoa amada coloque os seus pedidos as suas afirmações para que realmente se concretiza com mais rapidez. Tá bom? Salve Ansan. Lembrando a vocês da consulta particular nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. jogamos Jogamos Búzios Tarô e também Baralho Cigano Quero mandar alô para o Pai Rafael lá do Presidente do Dente Quero mandar alô para o Will também lá do Presidente do Dente Quero mandar alô para a Bárbara lá da Suécia Fala Bárbara Quero mandar alô também para todas as pessoas que fazem desse canal esse grande sucesso Quero mandar alô também para Cíntia lá de Santa Catarina né Cíntia Quero mandar alô para todos vocês que estão aqui comigo agora nesse momento e para todo mundo que está deixando seu like gratidão 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 opção 4 a opção do nosso querido Pai Ogum a opção que eu escolhi também vamos ver como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você salve Pai Ogum vamos ver aqui lembrando que é uma tiragem para várias energias se não combinar com a sua você já sabe faz uma consulta particular tá bom salve Pai Ogum como está o coração dessa pessoa lembrando que a opção 4 são para pessoas que nunca tiveram nada com esse ser humano é uma amizade nova uma amizade antiga mentaliza a pessoa aí por favor traz energia dessa pessoa para cá bom vamos lá para você que escolheu a opção 4 do nosso querido Pai Ogum como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você no coração dessa pessoa você já tem um relacionamento com ela aqui é uma sorte grande para vocês ficarem juntos gente não é ilusão tá essa pessoa te deseja muito também uma pessoa que tem muita paixão quer botar uma aliança na sua mão essa pessoa hoje está com uma visão muito criativa da vida de vocês dois juntos é uma pessoa que entende que no coração dela você já é dona ou dono tá e veja que muito desejo também eu vejo uma energia de equilíbrio uma energia de sucesso de vitórias para vocês aí essa pessoa te deseja muito aqui é relacionamento se não houve declaração ainda dessa pessoa para você vai haver essa pessoa vai te ofertar o amor vai se comunicar vai se expressar vai falar para você tudo o que ela sente por você vem notícias importantes essa pessoa vai tentar te seduzir cada vez mais vai tentar demonstrar o que ela está sentindo por você e vocês viverão momentos apaixonados essa pessoa gosta de estar com você você na verdade já faz parte da vida desse ser humano desejo no ar tá viagens convites para passeios o pensamento dessa pessoa está em você essa pessoa entende que é hora de sentar e conversar e se abrir cada vez mais para você aqui é a oportunidade única de você crescer ao lado dessa pessoa essa pessoa veio para fazer total diferença nos seus caminhos vem uma segurança e estabilidade ao lado dessa pessoa no coração dela ela tem esse desejo de trazer e fazer o melhor por você e para você tá essa pessoa aqui entende que você é uma pessoa única na vida dela e vai sim estar com você essa pessoa entende que vale lutar vale fazer tudo por você porque você é uma pessoa que veio para fazer a diferença no caminho dela essa pessoa aqui eu vejo vitórias para o relacionamento de vocês eu vejo essa pessoa aqui ela com muita certeza do que ela quer eu vejo para quem não está junto um grande reviravolta vocês ficando juntos não é só amizade aqui aqui é amor essa pessoa vai tomar atitude para vocês terem uma relação como eu falei eu vejo vitórias eu vejo triunfo eu vejo muita honestidade nessa pessoa em demonstrar o que ela sente essa pessoa de uma vez por todas no coração dela ela tem a vontade de te fazer feliz a vontade de mudar sua vida a vontade de acabar com tudo aquilo que fez você sofrer a vontade dela é trazer realmente a solução para os seus problemas e acabar de uma vez por todas com todo o sofrimento da sua vida é uma pessoa que ela vem para somar ela vem para demonstrar para você que você tem total capacidade de vivenciar e ser feliz algum traz para você a energia dessa pessoa que você colocou aqui uma energia de uma pessoa vencedora de uma pessoa honesta de uma pessoa verdadeira e também uma pessoa ciumenta e um pouco mandona só que aí você vai dosar essa pessoa aos poucos também mas o mais importante aqui é o elo que vocês vão ter que é um elo real é um elo onde realmente vocês vão vivenciar uma vida amorosa com muita verdade tá então você pode realmente esperar que essa pessoa está na sua vida para fazer total diferença eu quero parabenizar todo mundo que escolheu essa opção número 4 inclusive a mim parabéns para mim também e espero que vocês consigam assim seus objetivos coloque o seu nome aqui nos comentários para que o pai algum abençoe a sua vida coloque o seu nome da pessoa que você gosta para a corrente de oração e coloque também os seus propósitos as suas afirmações desde já eu peço ao nosso querido pai algum que abençoe a vida de cada pessoa que está vendo esse vídeo e vou pedir para você compartilhar para você se inscrever no canal para você fazer a sua parte né gratidão e até o próximo vídeo tchau tchau tchau